Olá galera, Carrara Augustus na área, agora vamos começar o culto do meio dia agora, com mais uma música que eu vou preparar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 interessante que foi o chamado de Josué, Moisés chegou até o monte, dali Deus falou para ele, olha, você está vendo isso tudo aí? Até as campinas de Moab, até onde os teus olhos alcançam, eu tenho dado a você, mas daqui tu não vai passar, para lá, desce, vai ungir Josué, porque tu será retirado, coisa bonita, no momento que ele estava ali, que ele feriu a pedra, Moisés tinha que tocar e ele feriu, você imagina você, vamos dizer, ali no ambiente de trabalho, são quantos funcionários são nós? Uns 30, uns 30, uns 30, esquenta a cabeça de vocês, não esquenta? Agora, imagina Moisés para mais de 12 mil pessoas, reclamando ali, vocês entenderam como é que são as coisas? E três coisas importantes, quando Deus tem promessa na vida, promessa na vida de vocês, a primeira coisa que ele diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é teu, tudo, não existe, Deus não faz cercado, nem faz divisório, todo lugar que você, ah, eu moro em Santa Cruz, mas se você pisar em Bangu, é teu, é direito de te ver, segundo ponto, ninguém te susterá diante de ti, ninguém vai parar você, se você para no meio do caminho, você que parou, foi o teu dever, foi a tua vontade que foi parar, mas ninguém para você, se você estiver focado na obra, estiver focado naquilo que Deus tem, para que você possa realizar, se você for seguir adiante, não tem, quem para é nós mesmos, nós é que paramos, nós é que determinamos, nós é que escolhemos, nós é que fazemos todas as coisas, mas Deus jamais ele vai fazer o que você faz, a não ser que o propósito dele é para parar, ele para, mas quando o propósito dele não é, ele está subindo o que, e depois ele diz o que, esforça-te e tem bom ânimo, na nossa vida, na nossa vida, a gente tem que ter bom ânimo, você sabe o que é bom ânimo? Obrigado. 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 O que que a Bíblia diz? A porta que Deus abre, quem teme nas forças, não fecha. E a porta que Deus fecha, quem teme nas forças, abre. Então, aí que entra o bom ânimo. O bom ânimo é aquele que aceita o não, que aceita o sim. Não é importante quando o bebê nasce? Meu filho nasceu, que alegria, não tem? É, ela dá muita alegria. Onde o Senhor leva ele? Onde que está a nossa alegria? A gente fica triste na hora, né? Quando o Senhor leva, a gente fica triste. A gente pergunta, por que Deus fez isso? É uma criança. Mas, às vezes, Deus está puxando as nossas mulheres. Vocês têm que ir embora aqui, olha. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Ah, quando eu digo que ele é bom ânimo, eu vou contar a história de Marcela. Marcela era um cara que era traficante, mexia com droga, e ele se converteu. Eu estava no terceiro período da história. E ele estava numa situação complicada, ele se converteu, veio e ele tinha um filho do primeiro tratamento dele. E foi uma bênção na vida dele, foi uma coisa maravilhosa. Ele viveu ali, ele trabalhava com jovens. Então, colocamos ele até para o período de jovens. Aí, saiu do campo. Quando eu saí do campo que eu voltei, Marcela vai e sai da igreja e vai para o mundo e começa a chaparça de Deus. Um dia eu encontro, eu ia dar uma ali, eu falei, Marcela, o que é que hoje? Ele disse, ah, não vai ter, não, rapaz, muita pressão, tudo isso, tudo aquilo. Eu estou agora no mundão, estou gostando do mundão, não quero mundão. Eu falei, rapaz, rapaz, o que é que o inimigo não quer você, não? O inimigo quer até o princípio. O inimigo quer até o princípio. O inimigo quer até o princípio. E a mão lá se for para você, para que você saia da presença do seu corpo, porque ele está mandando lá para o seu filho. Já tem que ter uma posição, oito meses depois, para o fim de mão, saindo para o marido, e viver para o seu filho. Bom, droga. Aí, foi preso, de novo, eu falei, Marcelo, volta, faz o que não vou, Marcelo, volta. Marcelo, o laço está pronto, mas você ainda pode beber essa situação. Quando eu passei um tempo, três meses depois, eu volto o caguai, mataram o dedo, gastaram dois tempos. Por isso que eu digo, quando a gente sai da presença do Senhor, a gente está tomando muito dinheiro. Porque o inimigo está fazendo investimento. Ele vai fazer na sua família. Ele vai entrar na sua família, ele não quer você não, mas ele quer a tua descendência, que sabe que é algo fácil. E Satanás, ele não trabalha, ele não trabalha a ração. Ele leva anos para fazer feia. Você sabe como é que a gente faz? Alguém quer dizer que a gente faz alguma coisa? Ela fecha um filho, ela volta, e depois ela vai... Eu morei numa casa, assim, e eu fiquei olhando, assim, e falei, Senhor, o Senhor me desejou para aquela feia. Quando ela preparou a feia, aí começaram os bichinhos da luz caindo, e ela só pegou. Tom, mas não. Ah, é a rica dela. É que tem, é que tem uma coisa que tem. Satanás, você vai adorar, vai adorar. Vai a mão, vai adorar. Vai lá, a perna não pega a boca. É assim. Hoje nós temos um mundo específico de engregado. É verdade. Até começamos a trabalhar com outro ministério, Ele está trazendo Porque eu sei Que coitado No barco tem família No barco tem filho No barco tem esposa No barco tem mãe No barco tem os pais Então a gente não sabe a sede Para onde vai E se eu não sei É melhor que eu arrebanho tudo para dentro Porque Deus tem comércio O que a vida diz para a sedeira? Pela a salvação de tudo? É para a casa de tudo Aí você diz assim Eu me salvei e salvei Não Mas a salvação é No tempo de Deus Para você não atacar A prestação da tua salvação Amém? Deu para entender? Deu para entender? Então vou passar para a sua Cada um Que eu te engano É pra você Isso Como muito feliz Pote para te ouvir Pota uma quantidade Não bota uma quantidade Uma 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 quantidade Uma Que seja possível Dêem essa quantidade Deixa a gente trabalhar Nesta necessidade Para depois Pá pagar Uma quantidade Ok, vamos lá, vamos ver, unha doutora. Ok, vamos lá. 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 A vitória é nossa Venho temporal Venho dia mau Mas Deus me faz assim Pés sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não parou de olhar para os montes Ele não distança Ele é o guarda Ele é o guarda